Olha que capricho dos enfeites, as moradias, as pessoas, e as bruta forrozeira aqui, e as casas, tudo chique, e olha a fogueira pronta para ser metido fogo. Bora lá, e a polícia está aqui cuidando do povo, para manter a ordem, mesmo sendo uma cidade bem tranquila, tem muita gente de fora visitando, a polícia colocando presença aqui, e vamos nós chegando para perto do forró, aqui é a pracinha do centro da cidade, bastante, olha o francês aqui, francês bicicleteiro, que está viajando há dois anos já. É a água, né? Água de coco. Água de coco, é. O francês é mentiroso. É, é o francês que está viajando há dois anos já aqui. Bem-vindo ao Brasil, e vamos forrosar. Vamos forró. Chique demais aqui, povo. Chegamos em um dos palcos, que vai ter o som daqui a pouco, e é Marilda indo para o pastel. Encheu o buchão aqui. Música Música Está começando a festa Está começando a festa Está começando a festa E assim chegam as pessoas do baile Está começando a festa Está começando a festa E aí está começando a festa E aí o colega dele tem uma casa aqui em cima, perto daquele hotel, a gente comou a gente Sim Ela falou, como a gente só vai dois dias, é melhor a gente ir lá na casa, a gente fica também, porque a gente não via eles Certo E depois a gente vem de novo Beleza Aqui é uma de solteiro, Carlinhos É bastante, bom dia Só terça-feira de manhã A gente está saindo cedo para parar umas seis, seis e meio, aí é meio de caminho Mas você ia reservar o hotel, certinho, não vão parar? Ah, está bom ver Eu vejo Eu vejo agora Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Isso é bom Isso é bom São melhores São melhores São melhores Esse aqui adora sentar com o caminhoneiro para o lado de fora, vai conversar fiato, vai ouvir história, contar histórias Quando o caminhoneiro vai ser meia-noite, rapaz, quatro horas tem que levantar Não vai, que eu não É, às vezes está lá meia-noite, olha no relógio, vixe Maria, o caminhoneiro sai quatro da manhã Coitada Tem que levantar É Eu não sei Eu não sei Eu não tenho compromisso Mas que legal Vamos gravar o nome de vocês, é o Joaquim Joaquim Desi 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 Do Rio Do Petrópolis Ah, tá, isso Muito legal Do Rio Muito legal Foi ótimo Oh, a gente adorou também E vai ficar na torcida para encontrar vocês de novo Com certeza Legal Oh Legal Porque a criança é grande, né? Legal O nosso mundo é grande, mas é pequeno Tá, então deixa eu só gravar um pouquinho aqui com vocês O Vitinho É o Vitinho O Vitor, né? É o Vitor João Vitor Tá, repete o seu nome A Jane E o Léo E o João Vitor E o João Vitor Que são de barreiras, né? Foi uma alegria conhecer vocês Foi ótimo estar aqui com vocês Que joia Que joia É, tem que ficar ali do lado Ó a dancinha, ó Meu Deus Johana Você dança junto, Johana? Só assiste Ah, você só assiste? Mas ia ficar legal você dançar junto Vai, Cristiano, dança também Não, não, não Aqui a galera do encontro de motorhome da Bahia Ah, mas vocês estão muito lindos com esse uniforme Olha que legal Que legal É isso aí Foi o primeiro encontro, né? De grupo de motorhome da Bahia Muito legal Foi uma alegria conhecer vocês todos, viu? Muito, muito legal Aí eu conheci vocês e já conhecia de Youtube, né? Eu vi vocês de Youtube viajando por aí É, que legal É E a gente fica muito feliz de poder conhecer É meio estranho assim A pessoa chegar e falar assim Eu te conheço Da onde? Da onde? Bem assim Muito legal Muito legal mesmo Oi gente Hora boa de mandar os abraços Lembrando que a lista de abraços Sai dos comentários dos vídeos E a gente está muito feliz Porque a lista está enorme A gente até pede um pouco de paciência O pessoal que está cobrando abraços Que tem fila E é muito bom Que tenha fila Pega a senha, né? É, pega a senha Que nem o Zodócio Tá, mas a gente vai mandando Conforme a gente vai postando os vídeos Vai mandando abraços Então quem não recebeu ainda Pode aguardar que vai receber Tá na fila E hoje o nosso abraço É para uma pessoa Que a gente ficou muito feliz Feliz pelo comentário Que é a mãe do Adilson Fernandes A Dona Ceci Ela tem 80 anos E o Adilson diz que Toda vez que sai vídeo Ele tem que ir lá Na casa da mãe dele Colocar o vídeo na TV Para ela poder assistir A gente ficou muito feliz Com o seu comentário Muito obrigada Dona Ceci E também para o motociclista Rosalvo Júnior Que a gente conheceu Aqui na Chapada Diamantina Muito legal Muito obrigada pelo seu comentário Um abração também para o seu Udo Landenberg Que é gaúcho Mas mora em Ilhéus Na Bahia Batista Nascimento Que é de Aparecido De Goiânia e Goiás Eduardo Espíndola Amor pelas estradas Que são a Laura e Márcia Vera Siqueira O Irton e a Bárbara Que são lá de Blumenau Santa Catarina O Rodrigo Moreira O João Cardoso e Creuza Luiz Carlos Alves Hélio Henriques O Toninho e Salma Que são de Goiânia, Goiás Edith Teles Teles Que é de Florianópolis, Santa Catarina O Luiz Aparecido Rodrigues Ângela e Gabriel Que são de Sorocaba, São Paulo Lucas de Carvalho Alves O Almir Agostini Que pediu para mandar abraço Para o povo de Campinas Em São Paulo O Laurentino Que é de São Simão, Goiás Luana Ferreira Fernando Bahia Que é de Passos, Minas Gerais O Valdir Gonçalves Leão E Cida Que são de Avaré, São Paulo O Antônio Carlos Tomé William Abreu O Sandro Roberto da Silva Elias Almeida O Elton Santos Aldete Rodrigues O Jairo Barreto O Marconi Costa E o Adelcio Santos Abração gente Muito obrigado por estarem assistindo E comentando nossos vídeos Beijos, beijos Oi Eu vou gravar a casa diferente de vocês Você quer me apresentar a sua casa? É o Getúlio A Gimena A Gimena E o Cláudio Que são proprietários aqui do Mini Road Olha que legal Eu não tinha visto a geladeira 12 volts A geladeira 12 volts 20, 110 O que quiser O que quiser 24 Olha Olha que legal a geladeira Aí aqui tem uma bateria né É uma Aqui tem a bateria e carregar O carregador Você tem um forno elétrico né Um forno elétrico A parte da pia Aí o fogão que vocês montaram fora né Sim Aí abre aqui Que é a parte da cozinha né Aí Ah tá Esse é o do todo Aham Tem a mesa do campo Né As cadeiras A normal Normal E pra nós ver como que fica fechado Aí ó Fechado Fica assim Tem telinha né Pra mosquito Agora abre Pra gente ver lá dentro Tem lâmpada pro lado de fora E ó Placa de energia Placa de energia Essa é uma placa convencional E tem uma Semi flexível Bem ali E aqui é o quarto Muito legal ó Tem TV Ar condicionado Armários Na parte que é mais fina Vão os pés Então a parte da cabeça fica Nessa parte mais alta Muito legal Muito legal Muito legal Aí Puxa com a caminhoneta Motor do ar condicionado Tá guardado E o botijão vocês trazem na caminhoneta Ah Tá legal Muito legal Tá faltando o nosso adesivo ali Você não falou Ah tá guardadinho Sim Sim Muito legal a casa de vocês A gente adorou conhecer vocês O nosso pai É nosso pai Ah sim Ah sim ó É nosso pai As formas né De a pessoa ir acampar Poder viver uma vida Mais ao ar livre Exatamente Porque as pessoas pensam Ah eu tenho que ter uma coisa muito grande Não Vai do jeito que puder Vai com barraca primeiro Depois Vocês acamparam com barraca também? Já acamparam com barraca né Aí a evolução é essa daqui Sim O interessante É que você vê ali no campo Tem um rapaz ali com uma bicicleta Sim Um baúzinho da bicicleta Sim Então ele tá rodando E ele tá rodando há dois anos e nove meses E ele percorreu quantos países já? Que ele veio da França Então De barraca pra aquilo ali É um luxo daqui Já é um luxo maior e vai indo E vai indo Então você tá fazendo novas amizades Sim E voltando no mundo É isso aí Verdade Obrigada gente De nada Obrigada 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 Obrigada